Bruxelas, 6 de junho de 2014, vou mostrar aqui o ano que estou trabalhando hoje, olha lá, é de marca Vanol, a empresa chama European Urban, olha lá, mostrar, grande né, é de 65 lugares. Entrar, mostrar aqui dentro, o fundo do ônibus, olha só, estou esperando os passageiros que vão chegar daqui a pouco. Cheguei no fundo, bom, vai lá, mostrar lá para frente agora, saí, vamos lá, aqui tem uma televisão, não sei se dá, dá, dá para ver, está aqui a televisão, aqui tem um banheiro, essa porta tem um banheiro, aqui tem outra televisão, olha lá, outra televisão, aqui o painel, a alavanca, com 9 marchas, o painel, fechar a porta, fechada. Continuando a mostrar, né, cortou a ligação, cortou a gravação, aqui tem um aparelho de DVD, não, acho que é o de fita, esse aqui é o de DVD, esse aqui que está desligado é o GPS, velocímetro, marcando 64 mil, 641 mil, 495 quilômetros, rodado até hoje, olha lá, é um ônibus de 2006, olha o retrovisor, vê um carrinho, né, passou, e aqui eu estou na praça Mongomeri, em Bruxelas, é uma linda praça aqui. Lá tem uma autoescola.